Opa! Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje vocês vão acompanhar aí uma gameplay de Black Ops 2 de fundo Porque eu já quero falar algumas coisinhas com vocês e espero que vocês assistam esse vídeo até o final Mas antes, eu queria aí agradecer ao Bruno Alves por ter comprado um Astro A40 lá na TG Games com meu cupom de desconto E também ao João McCarthy que comprou na GG Controles e na TG Games com meu cupom de desconto também Ambas as lojas, cupom VIZI pra ter uns descontos da hora Então let's fucking go falar sobre o assunto do vídeo de hoje, beleza? Bom, vocês tem visto aí que os vídeos de Black Ops 2 simplesmente sumiram do canal Por que que aconteceu isso? Eu tava meio cansado, cara, vocês viram aí que eu... Nossa, eu fiquei uns 5 meses só postando Black Ops 2, BL2, BL2 E a galera tava, eu acho que, se enjoando, pelo menos eu achei que vocês estavam se enjoando E aí o que que eu fiz? Comprei Warjet War, fiquei num hype fugido pra jogar Warjet War Gravei umas 6 replays seguidas e fui soltando com o passar do tempo no canal E muitas pessoas comentaram, VIZI, volta pro Black Ops 2, volta pro Black Ops 2 E, cara, foi uma coisa que eu não esperava, porque eu pensava que vocês estavam saturados Eu sei que vocês gostam dos vídeos de Black Ops 2 porque eu jogo muito bem E sempre tô matando muito e etc E do Warjet War eu também fico... faço uns kills bons Mas não jogo tão bem assim quanto no Black Ops 2 Então eu entendo que vocês prefiram ver gameplays de Black Ops 2 Até porque é um jogo da época de vocês, vamos dizer assim Não é um jogo da minha época Eu jogando Warjet War, cara, eu me divirto demais Eu lembro de muitas coisas boas que já aconteceram, assim, sabe? Muito bacana pra mim jogar Tanto Warjet War quanto Code 4 e tal São jogos nostálgicos pra mim, né? Na minha opinião Então foi o que eu tinha pensado, né? E eu tava sem tempos nessa última semana O que que acontece? Eu comecei as minhas aulas de volante, né? No... Na autoescola Então tava me ocupando muito tempo isso Porque eu chegava da faculdade, almoçava Tinha uma hora ali pra descansar Daí eu ia pra aula de volante E ficava lá umas duas horas, três horas Aí depois eu já voltava Ia pro inglês, depois voltava, jantava E quando eu ia ver já não tinha mais tempo de fazer vídeos E é claro que também tem os deveres da faculdade Trabalhos, etc Então todas essas coisas vão acarretando No dia a dia E tipo, não tem como você fazer vídeos assim Por exemplo, se tem uma hora você fala Ah, vou gravar um vídeo e grava Sabe? Quem faz vídeo sabe que não é assim A não ser quando é um pós-comentado igual esse daqui Que você não precisa fazer um comentário ao vivo Nem nada Porque quando você vai fazer comentário ao vivo Cara, às vezes cai sala Ah, a conexão tá ruim E etc Aí você se embola muito no comentário Por mais que você esteja jogando bem E aí não fica uma coisa legal, sabe? Comentário ao vivo é foda por causa disso Mas é muito bacana Eu preciso de um pouco mais de tempo Pra fazer comentários ao vivo Mas essa semana aí Ficou realmente muito foda pra mim E vocês viram que eu só soltei o Orchette War aqui no canal Foi por esse motivo mesmo A falta de tempo Eu peguei um dia que eu tava livre pra jogar Joguei, 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 joguei Fiz vários vídeos E fui soltando, né Programado aqui no meu canal E bastante gente curtiu o jogo Tá? Mas eu acredito que a grande maioria de vocês Preferem Black Ops 2 E eu vou voltar sim a postar Black Ops 2 Eu tava pensando inclusive Em gravar todos os meus gameplays de Black Ops 2 ao vivo Sabe? Igual eu fiz com o Orchette War Por mais que eu jogue bem ou mal Tanto faz Só pra gravar os vídeos E vocês se divertirem Me assistindo Que eu acho que vocês gostam muito De ver meus gameplays ao vivo Não sei porquê Eu mesmo vejo Meus comentários ao vivo E eu não vejo tanta graça Igual vocês veem, cara É meio estranho isso Mas então Era pra falar que Eu vou voltar Tá? Fazer vídeos de Black Ops 2 E podem ficar tranquilos Vai ter multi-code aqui Com certeza Eu tô tentando também Fazer essa parada no meu canal De colocar bastante codes aqui Pra ficar uma variedade bacana E também Eu vou começar a fazer vídeos de Destiny Provavelmente de Plants vs Zombies De FIFA 14 E tudo de Xbox One A TG Games já me forneceu o Destiny Eu já fiz a pre-order Só tô esperando o jogo lançar Que já tá baixando inclusive Só tô esperando ele lançar Pra mim No dia que lançar Eu já jogar E começar a fazer vídeos pra vocês Eu não sei se vocês vão curtir muito Tá? Os vídeos de Destiny É um jogo um pouco diferente É um first person shooter também É bem bacana Se você ainda não viu Vê vídeos aí no YouTube Que eu acredito que você vai gostar É meio que um MMO de FPS, sabe? Tem prometido muito esse jogo Eu joguei a beta dele Eu gostei demais E eu vou tentar também Dar uma mesclada no conteúdo do canal Né, galera? Porque ficar só em code, code, code Pelo menos até lançar o Advanced Warfare Não dá Eu acho que fica muito saturado Muito enjoativo Por mais que eu ame o jogo Eu ame fazer vídeo do jogo Às vezes vocês começam a se cansar também O feedback do canal caiu muito, cara Eu não sei o que foi que aconteceu Realmente Mas eu acho que foi isso, né? De eu ter parado um pouco De postar Black Ops 2 Parado de postar dicas Mas, cara Deixa sugestões aí Do que vocês querem ver aqui no canal Que isso daí é muito importante E sempre me ajuda Porque eu sei o que trazer Eu sei o que vocês querem ver aqui no canal Beleza? Então é isso aí Eu acho que o vídeo Era mais só pra falar Essas paradinhas Bem rápidas E eu espero que vocês gostem E se possível Por favor aí Deixe o seu like O seu favorito E compartilhe, cara No Facebook Na fanpage que você tiver Sei lá Também tem uma fanpage Meu Twitter Tudo na descrição E visite as lojas também Beleza? Então um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui! Fui!